Porque quando nós desejamos alguma coisa, sim, nós vamos cair na frustração e falar. Então, se nós desejamos alguma coisa e não podemos conseguir, nós vamos estar frustrados. E se nós conseguirmos, não desejo mais do que não desejamos. Então, leva para um fato. Ele falava que não tinha saída para nós da humanidade. E o melhor era a gente usar a razão, procurar a perfeição do mundo superior e expirar esse mundo das formas perfeitas. Aqui era um mundo de sombras que não valia a pena. Esse pensamento é muito importante. Esse pensamento foi depois usurpado pelo cristianismo. O cristianismo, a primeira vez que se validar, Santo Agostinho tornou o pratão cristão. E foi em paz, toda a felicidade média, a base da filosofia cristã. Ela se assentou em bases práticas. Mas, Pratão teve um discípulo de nome Aristóteles, que não foi menor do que ele. Ele é considerado um discípulo, pensador de comunidade, e que construiu a lógica, construiu a ciência, que começou com ele, a pesquisa, a biologia e tudo. E Aristóteles era para ser o substituto de Pratão na academia. Mas ele acabou, como ele não era ateniense, ele não pôde assumir, porque ele fundou o Liceu. E ele respeitou muito o Platão, enquanto já estava aqui. Mas quando o Platão morreu, ele virou a teoria de Platão, todo o pensamento de Platão, de cabeça para baixo. Primeiro ele disse, não tem nada de dois mundos. E tem esse mundo, e vale a pena conhecer, e vamos viver nele. Não existe um mundo das formas perfeitas. E a razão, na forma mais eficiente de conhecer o mundo, como falava o Platão, são os nossos sentidos. Nós temos que confiar nos nossos sentidos. Nós só temos, e com esses nossos sentidos, nós vamos conhecer esse único mundo que existe. Bom, tem várias implicações filosóficas, e o que nos interessa, o que nos interessa é só a parte da ética, da vida boa de Aristóteles. Isso ele escreveu no livro de Samaética de Nicomã. É o livro que ele escreveu para o filho dele. Como o filho dele deveria viver bem. Bom, o Aristóteles, ele parte do princípio que... Na verdade, não é um princípio dele. É um princípio que é da Grécia Antiga, que já está desde a mitologia grega, que é o cósmo. O cósmo, o mundo, é ósmo. Foi feito dessa forma. Ele é totalmente ordenado, e cada um tem um lugar no cósmo. Cada animal, cada ser humano tem seu lugar. E tudo tem uma finalidade no cósmo. Você está aqui, então, você faz parte da grande granagem do cósmo, e você tem uma finalidade aqui, nesse cósmo, nessa vida. Mas as pessoas são bem diferentes. Então, tem lugares diferentes. Cada um tem seus talentos. O Aristóteles usava muita analogia com a semente. Ele diz que na semente já estavam ali todos os talentos que a árvore vai ter no futuro. Então, da mesma forma, na semente humana, no óvulo, já está todas as potencialidades, todos os talentos. E que ele confundia isso com, seria, por um grego, os talentos seus, a sua competência, a sua beleza, a sua inteligência, a sua dó de artístico. Tudo isso seriam virtudes, iguais virtudes. E você valeria pelo seu virtude. Se você nasceu sem vida, tudo isso é paciente. O que seria, então, a vida boa para Aristóteles? Então, a primeira coisa é o princípio socrático. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo e você conhecer seus talentos. Conhecer o que você tem competência. O Dr. Luiz Fernando, quando estava jovem, podia ter talentos. Ele é muito bonito, não tanto talentos. Mas ele teve que escolher o que eles poderiam ter mais sucesso. O que foi feito, afinal, dado dentro desse mundo. Afinal, dado dentro desse mundo, foi fazer neurocirurgia, implantar neurocirurgia funcional aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Então, essa que é a função dele, na engrenagem do universo, segundo o pensamento de Aristóteles. Então, depois que você conheceu o seu talento, você tinha, então, que procurar a excelência para exercer a alimentação, o seu lugar, usar o máximo do seu talento na sociedade em que você vive. O Sócrates e o Aristóteles diziam que o homem é um animal social, ou melhor, um animal político. Então, você tinha que exercer isso. E, provavelmente, ele, possivelmente, era Aristóteles que hoje estaria feliz com o professor Martins, porque parece que ele escolheu certo o seu talento atual no mundo, e ele procurou excelência, porque ele é conhecido como Deus, Deus e Deus. Então, Aristóteles, segundo o pensamento de Aristóteles, até hoje, o professor Luiz Fernando Martins cumpriu a sua função de engrenagem do universo. Aristóteles, sabe? Bom, aí vocês podem dizer, mas, isso aí, não tem muita gente que nasce sem talento. Aristóteles dizia que as pessoas são diferentes. Aristóteles, inclusive, isso é... é... justificar a experiência, não. na Grécia Antiga. Eu achava que o Cristo tem pessoas que nasceram para ser escravo. Então, logicamente, quem nasceu para ser escravo, nunca ia ter de uma vez de mostrar seus talentos, para mostrar seu talento como eles já tinham. Poder descobri-los e usar o escravo. Não pode. Não tem liberdade para isso. E, inclusive, o conceito que se tinha na Grécia Antiga, que trabalhar, você vê hoje, todos nós, todos os exercícios, trabalhadores, todos nós nos realizamos para mostrar como é que era difícil, diferente do mundo grego e do outro lado. Todos nós queremos nos realizar e entender o nosso trabalho, ter sucesso na nossa introdução. Na Grécia, vocês estariam perdidos. Porque na Grécia, trabalho é uma pessoa sem talento inferior. O grego, realmente, que tinha talento, ele não ia trabalhar. A função dele é de criar excelência, de ser cada vez melhor do seu talento. Mas não de sujar as mãos. Então, vocês veem que é, realmente, de um lado, nós nos comportamos um e dois com o Aristóteles. Realmente, nós temos que procurar nosso talento e procurar excelência nele. Mas daí, dizer que não trabalhar, que é só curtir seu talento, isso não pode, isso não vale mais, porque isso não pode, não compensar a minha atual. mostrar a coisa dele. E, lógico que, no próprio mundo grego, já houve oposição a Aristóteles, esse modo de ver grego. E surge o seguinte, que é quase um contemporâneo dele, mas vem depois dele, quando cai o mundo grego, não cai, na verdade, quando cai apenas o mundo grego clássico, cai com a invasão da Grécia pelo Alexandre Magno, o mundo grego continua com o helenismo. Então, já logo depois de Aristóteles, que já estava fazendo parte do mundo helenismo, surgiu esse indivíduo Epicuro. O Epicuro, que foi também um filósofo grego, mas já após Alexandre Magno, já no período helenismo. Epicuro é muito importante, Epicuro é quase que a referência do materialismo na filosofia. Na verdade, o materialismo começou com os atomistas, com Leucínco e Denópolis. E Epicuro apenas pegou esses conceitos dele e levou para frente. E nós conhecemos muito do Epicuro através do escritor latino, que expôs toda a sua filosofia num livro que chegou em TACO até nós, que é o De Rera Natura, do Crest, sobre a natureza das coisas. Então, o livro que a gente lê parece escrito no primeiro século, e parece que é um livro atual, sobre a natureza das coisas. Se vocês puderem, podem pegar na internet e lê, vocês vão ver em forma de correr no interior do escritor. Bom, o Epicuro é uma referência muito importante, então, de um outro pensamento. Não daquele pensamento idealista grego, mas do outro pensamento materialista. E Epicuro, vocês vão ver, Epicuro, como eu tenho que dizer isso, ele colocou a vida boa de procurar felicidade. O Epicuro, felicidade e bom prazer. E por isso, ele foi o filósofo mais mal falado da antiguidade. Todo mundo falou que ele era um mulher dele, que ele era um safado, que ele era um bebejão, um grudão, e por aí afora, sabe? Todo mundo tentou, justamente, porque ele queria, como o pensamento da época, ele foi altamente famado. Mas, quando a gente lê aqui, por isso, a gente vê, não, ele é totalmente diferente, sabe? É um dos grandes pensadores da humanidade que tentaram denegrir. Só pra vocês verem, mais recentemente, no século XIX, nós tivemos um filósofo cuja filosofia mais impactou no mundo. Numa filosofia transformou tão rapidamente quanto o materialismo histórico do Karl Marx. Em um século, metade do mundo era o comunismo. Bom, pra saber o que ele deu, mas foi o filósofo que mais rapidamente agiu sobre o mundo. E Marx diz, justamente isso, que tudo que os filósofos falavam era besteira e o que valia agora era a filosofia, era o materialismo histórico. Ele não prestava homenagem a nenhum filósofo, como se a filosofia praticamente tivesse nascido com ele. Mas Marx prestava homenagem a um filismo. Aí que cura ao materialismo histórico. Quando ele tinha de 23 para 24 anos, ele defendeu sua tese de doutorado, que era justamente a diferença da filosofia da natureza de Demócrata, e eu tive o trabalho de ler essa tese do Marx, que era traduzida em português, e lá a gente vê tudo de bom que existe em Marx. Todo o Marx jovem é fenomenal. O Marx ansa o ditador proletariado. Quer dizer, o marxismo atacou esse sentido de político, de ditador proletariado. Mas o marxismo, como o materialismo histórico, ele continua algo fundamental e importante pra nós. O que morreu foi a ditadura do proletariado com todas as suas catástrofes do novo modelo. Então, só pra mostrar pra vocês a importância de Vicuro. Então, quando eu disse pra vocês, Vicuro pra ele felicidade é igual a prazer. Então, isso é o que nós chamamos de hedonismo. Então, esse hedonismo tem nada a ver com o que nós chamamos hoje de hedonismo. Hedonismo não significa, no dicionário, hoje, você procurar o prazer desesperadamente, o máximo de prazer. Bom, pra Vicuro, nós temos que satisfazer os desejos, os nossos prazeres. Mas quais os prazeres? Eu divido os prazeres em três tipos. Nós temos os desejos nossos. Nós temos os desejos naturais e necessários. Seria, então, prazer você beber um pouco de água, você se alimentar, você comer. Então, você teria que procurar o prazer dessas coisas simples, que são naturais e necessárias. Nós temos outro tipo de prazer, que são os desejos naturais, mas não necessários. Se beber, dar, comer muito, se é um botão, coisas como essa. E, logicamente, o prazer do sexo. É um prazer natural, mas você pode viver sem ele. E, depois, é recomendável você não dar muita atenção aos prazeres do sexo, porque eles poderiam trazer e felicidade. E nós temos os desejos não naturais e não necessários. São desejos que, nos seus satisfazeram, eles não vão te levar à morte e não vão te dar maior prejuízo. é um desejo de poder, desejo de glória, de ter dinheiro. Então, todos esses dois prazeres, que são os signos da vida moderna, para que quando nós deveríamos ficar longe deles. Eles só fazem que você tem o prazer de ganhar dinheiro, você quer ter um milhão, o dia que você tiver um milhão, você vai querer ter dois, o dia que você quiser ter dois, você vai querer ter quatro. E, assim, você vai gastar a sua vida ganhando dinheiro, você vai morrer. para que você tenha uma boa vida. Então, para Epipurgo, a felicidade é a satisfação dos desejos naturais e necessários com comendimento sustentável. Então, o sábio, segundo Epipurgo, ele procura o prazer, mas o prazer sustentável, o prazer que você vai ter hoje e que você vai ter amanhã. Então, se você tem o prazer de tomar uma pequena taxa de um bom rio, você pode ter esse prazer hoje, amanhã você pode repetir, mas se você encher a cara de vinho hoje, amanhã o vinho não vai ter tanta taxa para você. É igual você chegar num caminho e ir embora, um caminho de pamonha, se você comeu uma, você pode estar morrendo de fome, então se você comeu uma pamonha vai ser um prazer imenso para as suas papilas sustentáveis. Aí você pode ir, falar assim, não, minha felicidade é igual pamonha. Então, eu quero uma outra pamonha. Assim, quando a pamonha não vai ser tão impactante nas suas papilas sustentáveis, então eu disse, não, você continua firme no princípio, prazer tem qual pamonha. Isso é que quer dizer, como a terceira, a décima, a vigésima, a pamonha, você morre de fome, feio, para currar de pamonha. Então, mostrando que o problema nosso, do prazer, é esse. e que cada vez nós queremos maiores prazeres. Porque o Kuro usa no meio do tempo, uma expressão, dá um exemplo que eu vou usar aqui, o molho. Olha, nós temos que ter prazer com as coisas simples, de comer uma boa fruta que nós gostamos, um bom filé, um bom suco, né, mas o que é que ocorre? O homem sempre quer ter prazer de pressionar mais os seus sentidos. então começa a substituir, colocar molhos. Então o molho, o que que faz? O molho é sintomático da nossa família que está ativa, mas você não vai mais sentir o prazer do filé, você não vai sentir o sabor do molho. Açúcar, a mesma coisa, você tem um bom suco de abacaxi, você toma o peito de açúcar, o abacaxi vai deixar de existir. Então, todos esses prazeres, nós podemos dizer, essa vida de Kuro não vai na tempo, não vai na tempo, não vai na tempo, Eu devia dizer, não, se você soubesse realmente usar o pão e água, isso poderia ser muito prazeroso para você. O problema que o não te vai dar prazer mais viver com o pão e água, porque seus sentidos são completamente deturpados. Se eu deturpou, eles tinham eles de álcool, de vodka, de açúcar, de molho, então por isso que nós sentimos mais o prazer das coisas da vida. Então eu que queria que nós vivêssemos de forma simples e para viver bem. Para viver bem, você não pode ter medo. Aí já tive prazer. E qual que é o grande medo que nós temos? O grande medo que nós temos é a morte. Eu procuro demonstrar isso. Não imbecilidade de medo da morte, porque a morte é algo que não existe, é igual nada. Então, enquanto você tiver vivo, a morte não existe. O primeiro lugar que a morte chegar é você que não existe mais. Aí você vai ser igual antes de você nascer. Causou algum sofrimento para vocês, antes de vocês nasceram, de um. Não tem coisa na morte que você é a mesma coisa. Não tem que ter nenhum medo. E não deve ter medo da chapa que você não tinha que ter medo dos deuses. Você até aceitava aqueles deuses do Olímpico, do Grêmio lá, não dava importância. Esses deuses existiam lá por conta deles, eles estavam interessados em Napara e não interessavam nada pelo nosso, isso é nos seres humanos. Então você não tem que ter medo também dos deuses, medo do inferno, não. A sua vida depois de você morrer vai ser igualzinha a sua vida antes de você nascer. Bom, a filosofia grega continuou durante todo o mundo helênico, até nós chegarmos no primeiro século da Era Cristã. Quando nós chegamos no primeiro século da Era Cristã, tinham dois pensamentos gregos importantes. Era o Pratom, que era o espósito, os Neopratom, principalmente o Pratínio, que deu muita base à Igreja Cristã. E o outro pensamento era dos históricos. Então, para os históricos, eles achavam que o que existe é esse mundo apenas, e que esse mundo é ordenado por Deus. Mas Deus por os históricos, como muitos por o mundo grego, os deuses da mitologia grego eram importantes para o povo, mas não para os filósofos. Então, o Deus histórico, o Deus filósofo grego, era realmente a ordem cósmica, era algo imanente ao próprio mundo. Então, o Deus, o que seria o Deus para eles? Essa ordem cósmica é a própria razão. Isso que é o Deus, não o Deus do próprio mundo. O dia que acaba esse mundo, acaba Deus também. Então, esse é o Deus deles. Então, os históricos, para eles, ter uma boa vida, é você procurar aprender enfrentar as diversidades da vida com resignação. Então, até hoje, nós temos apunhado essa palavra como indivíduo histórico, um indivíduo que enfrenta o sofrimento sem reclamar contigualidades. Então, para isso, você tem que ter sabedoria para enfrentar, porque nós temos que viver a vida para aquele viver, apesar dela ser cheia de sofrimento. Então, vamos aprender a suportar o sofrimento. Esse que é o pensamento histórico, é o pensamento dominante onde chegou ao mundo alguém que vocês conhecem e chama Cristo Jesus Cristo. Bom, Cristo chegou e fez uma revolução imensa porque ele pôs de cabeça para baixo o pensamento grego. Nada poderia ser mais oposto ao pensamento da época, ao pensamento grego. É uma grande questão dos filhos de história hoje, saber o que esse pensamento foi que ele fez. Ele era oposto. Então, o cristianismo é diferente. Não é o Deus humanamente do mundo como o Pedro. É um Deus transcendente. Um Deus que está antes do mundo e criou o mundo. Ele já existia antes do mundo. E é um Deus que você tem que confiar nele. Você não fica fazendo muita pergunta sobre ele. Bom, se Deus estava antes do mundo, o que ele estava fazendo antes de criar o mundo? Essa pergunta foi feita com um amigo de Santa Lucia quando ele estava escrevendo a cidade de Deus. Ele também é bom assim, que você está escrevendo aí. Diz que Deus criou o mundo e o que ele estava fazendo antes de criar o mundo? Santa Lucia respondeu. Antes de criar o mundo, ele estava criando o inferno para colocar as pessoas que fazem o que ele fez. mesmo a pessoa que não gosta de cristianismo, mesmo a pessoa ou agnóstica deveria ler Santo do Cinto. Ele é um santo fenomenal. Ele é um santo humano. Antes de ser santo, ele foi um grande perverso. Deus aproveitou a vida e quando ele estava para esconder dele, ainda jovem, ele conversava muito com Deus e dizia Deus, dê-me a tua cidade, mas não por enquanto. Quando eu estiver velho, eu quiser valer o tempo. vocês olham bem para o grego. O mundo era um mundo por si mesmo. O Deus, o grego, era um Deus imanente. Era a própria razão, a própria ordem do universo. Chega então o cristianismo e coloca um Deus transcendente. Mas para o maior escândalo dos gregos, coloca o próprio homem como Deus. um homem que você podia encontrar lá nas esquinas da velha ideia e conversar com ele. E um homem que teve a morte de um grande criminoso, somente custingado no interno romano, ela custa-se ela para humilhar só de aqueles que tinham feito crimes correndo. Então justamente esse homem, um homem simples, nascido, filho de um cartilheiro, passou a ser Deus. Nada mais escandaloso do mundo grego. O mais escandaloso do mundo grego era isso, né? Vocês viram o que que só dizia? Eu nada sei. E esse indivíduo que dizia? O que que dizia? Eu sou a verdade. Quer dizer, eu sou isso totalmente oposto. Nada podia escandalizar mais o mundo grego. Vocês viram a moral do histórico que que era? Era hierarquia. As pessoas que nasceram, para ver que tinham talentos, que nasceram para impactar o mundo e outras, então isso. Essas pessoas é que tinham a vida de duas pessoas era as suas habilidades, né? E para a moral cristã? Então, por ali só dos homens eram os que nem. Tinha gente que tinha natureza para ser escravos, para servir para isso. A moral cristã não. É igual a base. Todos nós somos iguais. Então não interessa o talento que você tem. Interessa o uso que você faz dele. Se você faz o uso do seu talento para ajudar o próximo e principalmente para glorificar a Deus, acabou. isso equivale. Seja pequeno ou grande o seu talento. Então você vê, põe de cabeça para baixo o pensamento do gregor. E que a vida boa para o gregor o que é? Ficar exercitando o seu talento e não trabalhar como é? O que é a vida boa para o cristão? A vida boa para o cristão é o amor ao próximo. Por isso que a gregor pensa aqui, é você amar o seu próximo. E se você além de amar o seu próximo, você ainda confiar em Deus, ou seja, ter fé e acabou. Você vai ter uma vida boa e depois também. Então está tudo garantido. Por gregor nada poderia ser na época purístico histórico, nada poderia ser mais escandaloso. Bom, mas nós sabemos, os historiadores gastaram muita dica para saberem por que que essa pequena, esse dissidente do judaísmo, um canto longínquo dos mais pobres do Império Romano, conseguiu construir um pensamento, uma filosofia que dominou o mundo ocidental. Eu não digo até hoje, mas até quase hoje. Porque na verdade, até hoje, todos nós somos cristãos. Mesmo um divino ateu, ele é cristão. Ele nasceu no Ocidente e vive segundo o princípio, segundo a moral cristã. Então um divino impactou e continua impactando até hoje. Mas talvez o grande sucesso foi isso, com essa mensagem dele, de amor ao próximo. Essa talvez foi a grande jogada de Cristo e que possibilitou essa pequena seita judaica transformar-se na religião mais importante do mundo até hoje. Bom, mas nós sabemos então, para resumir as coisas, que durante mil anos esse pensamento suminou completamente. Quer dizer, desde o século IV, quando Cristo tinha mesmo o IV, o século V, isso tinha mesmo a religião oficial como é o Constantino, até o final da Idade Média até o século XV. Esse era o pensamento dominante. Lógico, o pensamento de função continua até hoje. Mas antigamente não. Do século V até o século XV você era obrigado a ser cristão. Bom, você tinha outra opção que podia também ser porque na churrasco não era o que? Não era o que? Mas você era obrigado. Então, foram mil anos que esse pensamento que isso impactou completamente. E a filosofia passou, não tem nenhuma importância que transformou-se nesse colástico. Qual a importância da filosofia que teria no cristianismo? Já estava tudo resolvido. A verdade, a filosofia propôs a verdade, mas a verdade já está dita, a verdade é o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Bom, para que? A filosofia escolástica foi só tentar validar. Então, Santa Ducy fez um esforço imenso para casar Platão com o cristianismo. E depois, São Tomás de Aquino fez outro, no final da idade, outro esforço imenso para juntar Aristóteles com o cristianismo. Então, era só para validar. A filosofia era só para validar o que era a verdade. Então, mil anos foi isso. E tudo isso está muito bem quando a gente falou isso, a divina comédia, eu gosto muito, e todo esse pensamento está resumido na divina comédia. Na divina comédia, agora, nós temos os mundos que existem. Mas os mundos que existem. Existe o céu que é a perfeição. Existe o inferno que é uma bagunça. E existe a terra que Deus procurou fazer da melhor forma possível, mas foi o homem que atrapalha. Certo? Na verdade, existe outro mundo aqui na comédia que está faltando. Qualquer também. Está faltando o purgatório. Vocês vão lembrar que o purgatório, se procurando no Antigo, no Novo Testamento, não existe o purgatório. Então, o purgatório foi uma das mais belas invenções, mais sábias, invenções, dos maiores povos econômicos da história da humanidade. Então, a igreja, no século XX, torna a religião dominante e torna-se riquíssima. Então, aqueles grandes, novos, que estão, tudo morre, dão tudo para a igreja. Mas, qual a vantagem de desdar tudo para a igreja? Se lá está escrito, é mais fácil o camelo passar no fundo do arco, do que o rico entrar no desenho do céu. Então, não valia a pena. Ele disse que criou o impasse para a igreja. O que ela fez? Criou o purgatório. Não tem problema. O cara pode ser rico, depois que morrer, ele deu um pouco lá no purgatório e vai para o céu. E se ele doar bastante dinheiro, se ele faz as indulgências, aí ele pode abrir ao máximo esse estágio dele no purgatório. Vê só uma passagem rápida, só para mim, e chega no céu. E isso, você sabe, quando nós chegamos lá pelo século XIII, com o papo inocente, o terceiro, com o papo mais poderoso, os reis da Europa deixavam os seus dentes. Realmente, o senhor XIII, ele era o rei da Europa. Todos os reis se humilhavam. E o rei que não seguia o que ele queria, era discípulo, ele só descomungava. Descomungar é igual o que o inferno. Acabou. Se uma pessoa foi descomungada, você não pode nem chegar perto dela para conversar mais. Então, as coisas ficaram simples, né? Bom, mas, tudo isso, todas as indulgências levaram a um peito sem saída e nós sabíamos que ela foi a própria destruição da unidade da igreja, né? Quando Martí do Terra se opôs com Cristo e quebrou a regimonia da igreja. Mas aí, nós já chegamos nos tempos modernos, né? Nos tempos modernos, nós chegamos no século XVI, XVII, ou seja, nós chegamos no renascimento italiano. O renascimento italiano é quando começa, realmente, né? A moderna, o mundo moderno que é a moderna ciência. bom, até aí, nós vivemos muito seguros até aí, porque quando nós pertencimos na Grécia, nós estávamos dentro do mundo ordenado, era só procurar seu lugar, era fácil, nós fomos uma boa referência. Ou então, nós tínhamos Deus, a outra referência absoluta. Então, a vida do homem era garantida, porque nós tínhamos, então, nós tínhamos gabarito, nós tínhamos dois gabaritos para seguir. Mas, chegou ao renascimento, ocorreu um desastre, né? Um desastre provocado por um divino chamado Dabineu, Kéber e Isaac Neu. Esses três balançaram, eles mostraram que o mundo ordenado grego não existia. Não, nós não tínhamos mais o mundo ordenado. E, muito menos, nós não éramos as figuras criadas por Deus para ficar no centro do universo. O centro do universo não era a Terra. Bom, aí veio a segunda paulada que foi a Reforma. Então, até aí, nós estávamos bem tranquilos que era seguir a Bíblia, seguiu o que o Papa falava. Mas, aí, o interno mostrou que era tudo errado, porque a Bíblia estava livre de forma errada, de outra forma de ler a Bíblia. Então, acabou a nossa referência. Nós continuávamos a meditar em Deus. Mas, como nos satisfazer esse Deus? Como dialogar com Ele? Vamos saber mais que os representantes na Terra, que cada um diz uma coisa. Antes, era dito uma coisa só. não bagunçou as referências. Então, ou seja, no começo do Renascimento, nós jogamos fora, implodimos o nosso cósmo ordenado, aristotélico, e atrapalhamos, tiramos, a vanidade absoluta da Bíblia. A Bíblia não é igualzinho da Bíblia. de interpretação, e cada um começou, então, começaram a se matar para valer qual interpretação valia. Você vê, na noite de São da Colonia, que os cristãos na França mataram os protestantes, morreu mais gente do que todos os machos cristãos, em apenas uma vez. Se vocês imaginarem, cruzavam, outras guerras, nós ficamos, então, sem o universo e sem Deus. Nossa duas única referência para procurar um mundo feliz. Agora, a coisa era com nós mesmos. Então, aí que surge o homem moderno, surge a modernidade. A modernidade vem com o Renascimento, e o Renascimento vem de novo, o humanismo. A Idade Média, o homem não valia nada, o homem perdeu o máximo que a noção de si mesmo. Para que o homem, para que esse corpo não vale nada, que vale a alma, que está dentro de nós, então tudo é para nós salvarmos a alma. Mas o corpo humano é uma desgraça. E essa mulher, pior ainda, só nos leva ao pecado. Então, o único objetivo era a sua alma. E nós quase perdemos a nossa noção de ser humano. Você não encontra uma pintura medieval de seres humanos. na Idade Média, só se pinta Deus e Nossa Senhora, se mesmo de uma forma estereotipada e alguns santos. Mas a pintura é sempre a mesma. Nossa Senhora, os santos, não pode ter nenhuma sensualidade, tem que pintar de forma que são os seres humanos diferentes. O único ser humano é a única mulher que valia a unidade que era Nossa Senhora. As outras eram todas contaminadas pelo pecado. E o humanismo, então, procurou, mostrou que nós tínhamos que apostar em nós mesmos. Que no mundo existíamos, era o nosso. E que nossa felicidade dependia do ser humano. E que o ser humano voltou a alegria de beleza do mundo cresce. O ser humano não, o ser humano é bela, essa mulher é linda. Então, nós temos aqui que pintar ela que nasceu toda a pintura da cientista também. Mas a anatomia que nós conhecemos hoje, que informou a anatomia com a bela, não foram os médicos primeiros anatomistas, foram os artistas. Então, Michelangelo e Leonardo da Vinci se secaram, Leonardo da Vinci secou mais de 40 cabalos. Qual o objetivo? Era de representar da forma mais real possível a beleza do ser humano. Então, o ser humano voltou a confiar em si mesmo. Lógico, Deus continuou. Ele voltou a confiar. Tá bom, Deus resiste, está lá, mas nós temos que viver esse mundo que ele é bom, que ele é belo, e nós somos bons e belos também. E o pensamento dessa época foi muito marcado com o tal de Maquiavel, que também é muito detupado, que ele escreveu, ele não escreveu como o príncipe, o príncipe, ele escreveu, não foi notado o príncipe, ele escreveu como o príncipe é. Então, para o Maquiavel, para o mundo moderno, o que era ser feliz? O que era a vida boa? A vida boa era o sucesso. Vocês notam a diferença. Na Grécia, você não tem que escolher, você já tem que saber qual é o acertamento que fez sua engrenagem no universo. No mundo cristão também, você não tem que escolher a vida boa. Está determinado para você. Vida boa é amor ao próximo e a Deus. Está bom. Aqui, agora, o homem volta a ter confiança em si mesmo. Ele escolhe, ele escolhe sua vida boa. Com vida boa, no mundo moderno, no mundo pós-enascente, isso é você ter sucesso. É você ter sucesso ou se alcançar o objetivo desejado. Mas você coloca os objetivos. Não é o Cosmo grego, nem Deus que coloca os seus objetivos. Então, o homem passa a confiar em si mesmo. Bom, mas, às vezes, é muito difícil na vida você ter sucesso. É uma coisa que é muito difícil. Então, o Maquiavel mesmo recomenda que nós temos, que o homem, normalmente, nós temos a inteligência prática e que nós temos que procurar nossos objetivos segundo nossos impulsos. Se você está aqui, se você quer ser, seu objetivo na vida é ser rei da França. Então, vai ser um objetivo difícil, que teria que mudar, você teria que ser francês, depois tinha que mudar a constituição francesa. Então, nós temos que procurar a inteligência prática e nós colocar nossos objetivos segundo as nossas possibilidades, segundo os nossos recursos, segundo o nosso talento e procurar nos satisfazer com isso. Então, isso que é o mundo moderno ser feliz e ter sucesso. Bom, nós saímos, então, aí e chegamos no século dos outros, no século das luzes da grande revolução francesa. um dos homens que mais influenciou e foi a base da revolução francesa foi o Mussou. Então, eles, com os outros enciclopedistas, foram os grandes incentivadores do pensamento iluminista. O Horizonte dizia que o homem é um animal racional e social. Mussou discordou disso. Então, isso não é essência do homem. O homem é racional, mas o chimpanzé tem uma certa racionalidade no seu comportamento. Bom, o homem é social, mas as formigas, vários outros animais, são sociais também. Nós somos apenas mais, isso não é característico do homem. O que é característico do homem que o outro animal não tem? Então, para nós somos, o que diferencia o homem do animal é a liberdade. Todos os animais nascem e são condenados a ter uma única vida criada pelos seus destinos. o homem está certo. Nós temos estímulo. Quando nós nascemos, nós procuramos o ser e da mãe, todos nós temos estímulo. Esse estímulo serve um pouco só para o começo da vida. A vida sua contrapassa muito os seus estímulos. Os seus estímulos não dá para você viver uma vida. Então, tem toda a cultura, tudo algo mais que você precisa para ter uma vida boa. A vida dos estímulos são muito pequenos. selva dos animais e não preencha a vida de um homem. Então, nós passamos, então, nós temos essa liberdade de escolher. Como eu disse, você pode, cada um aqui, pode ter milhares de formas diferentes de vida que você pode escolher. Um cão, um cão só pode ter uma vida caminha. Ele só vai comer aquele alimento. Nós vamos, nós comendo as frutas, verduras e carne, que são os alimentos que parecem naturais para nós, então nós comemos tudo o que parece pela mente, não é? Exato? Todos os venenos que são possíveis. Então, o que o homem vive em verdade? Bom, então, para nós termos agora, procurar uma vida, as normas da vida definidas, então, segundo o professor, nós não podemos procurar nem na ordem do cósmico, nem em Deus. Nós temos que procurar um contrato. Ela tem que ser contratual. como todos os seres humanos, a maioria deles, representam a Deus, tem que se unir e determinar quem é que é noibido, quem é que é permitido, quais são os critérios para a vida boa. A vida boa é só para mim. Nós temos que determinar a vida boa para o grupo que nós pertençamos. Então, a vida boa é contratual. Então, isso é que é a ética. Nós definimos princípio de convivência. Então, a ética, não existe uma ética determinada, escrita, natural. a ética, não somos nós que determinamos como nós queremos viver. Bom, então, esse é o mundo que, com o aspecto social da imparência, passa a ser muito importante na escolha da vida boa. E nós chegamos, então, no século XIX, então, quase chegamos. No século XIX, a humanidade que já tinha levado duas rasteiras vergonhosas no começo, ela leva uma terceira rasteira de um indivíduo extremamente desmanchotado e assim, olha bem, chega no século XIX, a humanidade, apesar de todos os problemas, ela dizia, nós temos Deus, nós não sabemos bem como é que cada um diz que esse Deus que ele é, nós não sabemos bem como se coordenar com esse Deus, mas ele existe e ele nos criou a imagem dele e nos colocou aqui num mundo diferente de todos os animais. Ele criou tudo na natureza e nos criou como um diferente de nós. Apesar de todo mundo ter a semelhança no destino do coração, do homem com o coração, no destino do corpo, de todos os animais, nós achávamos isso, que nós éramos diferentes de tudo. Contém esse grande desmanche do prazer do homem dado e disse que o homem é apenas mais um animal na natureza. Então, nós aí desmoronou o nosso mundo. Então, nós chegamos ao pensamento contemporâneo. Nós não temos mais Deus, nós não somos filhos de Deus, nós não temos mais um mundo organizado, nós somos apenas um animal a mais na natureza. Então, o mundo contemporâneo teve muita influência, como eu já disse para vocês, foi esse pensamento do Rousseau, que é uma grande importância ao social. E surgiu o pensamento de um grande filósofo, que foi Kant, mas quem teve mais impacto mesmo foi dois discípulos, Schopenhauer e Nietzsche. Então, esses dois filósofos, eles estavam de acordo que Deus não existe. A vida é algo sem sentido, imperida apenas por algo irracional que é a vontade de viver, mas nós sabíamos que nós vivemos em sociedade e que o mundo nos transforma quando nós transformamos o mundo. Mas o que mais nos transforma no mundo é a outra pessoa. Então, o mais fundamental é o aspecto social, é o outro que vai determinar a minha vida boa. do pensamento moderno, a convivência é que faça-se a palavra-chave, mas a convivência não mais validada pelo amor. É muita gente no mundo, é muito difícil amar, é impossível amar todo mundo, e o amor também não é um sentimento que não é confiável, hoje ele existe, amanhã ele não pode existir mais. Então, nós temos que conviver, mas não mais baseado, estudar pelo amor, mas pela nossa razão. Uma vida boa é igual a convivência boa. Então, cada um de vocês aqui no UR, para viverem bem, vocês têm que conviver bem, cada um procurando ajudar o outro, e você ser ajudado vai por todos. Então, isso é que é a procura de uma vida boa. É conviver para ter uma vida boa na sua instituição, no seu estado, no seu país e na humanidade. Nós todos temos que procurar conviver, não mais necessariamente baseado no amor, mas simplesmente um querer que toda a sociedade viva bem. Bom, então nós podíamos resumir, para chegar ao final desse palestre, dizer que para Aristóteles viver bem é a excelência, procurar excelência, para imprimir os prazeres comedidos, os prazeres simples, para Jesus seria amar ao próximo, para Maquiavel procurar o sucesso, para Rousseau por respeito aos valores da vez, valores excluídos, e para a modernidade é a convivência social, procurar conviver da melhor forma possível quanto a próxima. Vocês podem ver que vida boa, nós mostramos durante todos os percursos, é igual vida feliz. A felicidade, normalmente, ela tem duas vertentes que nós procuramos para procurar a felicidade. É procurar o prazer ou o sentido da vida. Se eu tenho que procurar o prazer, é um caminho que me serve. porque prazer sempre lhe acha querer mais prazer. E a nossa fisiologia não adianta, os nossos prazeres são muito instantâneos. Quanto tempo de uma ordem? Sei lá, cinco segundos? Fazer enxaqueiro, quanto tempo de uma ordem? Dias, né? Isso é muito difícil você procurar pelos prazeres, a não ser que você faça seguir de curto e condenar com os prazeres simples da vida, né? Mas o mais importante é que não há nenhum gabarito para a vida, né? Não adianta viver de alma ajuda porque não tem gabarito. A vida boa só você pode construir. Logicamente, o pensamento desses grandes sábios vem aqui pra te ajudar, mas não pra falar pra você qual que é a sua vida boa. Mas a vida, ela deve valer por si mesmo. E nós devemos nos julgar no mundo afortunados por poder morrer. Vocês imaginam a imensidão de pessoas que poderiam ter nascido e não nascer com quem nasceu com vocês. Vocês ganharam a grande loteria do nascimento. Principalmente no dia da conjunção carnal entre o pai e a mãe de vocês, já foi um grande acaso de pai e a mãe de vocês poderem se encontrar e ter a relação sexual no que ele tinha. 250 milhões de esquemas de zozóides existiam. apenas o que se fosse um outro não seria você que estaria aqui. Mas o espermato parece certo. Então a imensa bateria daquilo você ter nascido. Então você não tem que reclamar. Muitas pessoas continuaram no nada. Você veio também do nada. Não pode reclamar de voltar ao nada. Você teve a grande chance de aportar-se nesse mundo. Então você é afortunado em poder morrer. eu falei pra vocês que Goiás e Minas Gerais são muito parecidos. Então eu queria terminar citando um nome de Marguerite Rosa que é um menino goiano. O grande sertão é o grande sertão de Minas e Goiás. O grande sertão foi escrito viver é muito perigoso. A vida é assim. Esquenta e esfria aperta e daí a próxima. Só cega e depois nesse que é. O que ela quer da gente é coragem. Então coragem pra quê? Nós temos que ter a coragem de ir viajando desbravador. Porque não há caminhos. O caminho se faz ao caminhar. Não existe caminho na nossa vida. Então se a não existência é o nosso destino o que melhor nós temos que fazer é viver o melhor essa única vida que nós temos e que nos resta. A natureza nos deu a liberdade e inteligência que são as ferramentas pra procurar a vida que vai a pena. Qual que é a vida que vai a pena? A vida que vai a pena é a vida minha e a vida sua. A vida de nossos construídos com a nossa liberdade e com a nossa inteligência que só você pode escolher em um livro de autógrafo que poderá te dar. Então aprender a morrer é aprender a viver bem em cada dia. O dia de hoje é o presente sem manual de utilização que a natureza nos oferece. Como diz o poeta do velho poema de Sânsito a mensagem da obra. Cuida desse dia. Essa é a vida a própria essência da vida. Eis que o ontem é apenas um sonho e o amanhã é apenas uma visão. Termino desejando uma vida boa para todos vocês no dia de hoje. Mas apenas no dia de hoje. Pois amanhã não sei se vai existir. Obrigado. hoje dia 11 de agosto de 2015 aqui no Almeida de Sônia dos Palavras do Coelho nós tivemos uma fabulosa palestra do Dr. Sebastião Guzmão professor de neurocirurgia também de cá UFMG. E o Dr. nos falou sobre aprender a morrer de Deus. Morrer vivendo significa nós aprendemos a não ter medo da morte porque a morte não existe ou nada ela não existe porque existe a nossa vida. então o que nós temos que procurar é ter no dia de hoje que é o único dia garantido da nossa vida até agora é hoje nós procuramos ter uma boa vida somente isso poderá nos balizar para ter saído do banquete da vida satisfeito e agradecido e o término do banquete da vida não tem nenhuma importância porque nós não vamos poder ter nenhuma saudade nenhuma lembrança aqui. Certo mas o que é mesmo a boa vida? A boa vida ela não está nas fórmulas dos livros de alta ajuda a boa vida não está nem nos os conselhos dos grandes filósofos a boa vida ela está em nós mesmos nós a natureza nos deu a liberdade e nos deu a inteligência então cada um de nós tem que saber procurar a receita dessa boa vida que serve só para mim mesmo então eu tenho que procurar a melhor forma de me inserir na natureza de me inserir na sociedade e de procurar talvez ter prazer nos nos prazeres simples e seguros da vida e de conviver melhor com as pessoas que me rodeiam isso em princípio que garante uma dor muito obrigado muito obrigado e aí e aí O que é isso?